E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Bom galera, eu dei um hiato aí de pousar os feeds Como eu falei pra vocês, eu decidi não passar tudo passo a passo Porque vai dar uma trabalheira eu te fazer Mas eu queria mostrar como é que tá ficando o resultado aqui até agora Uma coisa que eu investi aqui era trabalhar na versão mais nova da Unity Eu sei que eu falei de utilizar a versão mais antiga Mas eu tive muito problema de compatibilidade com algumas plugins E no final das contas eu falei, quer saber? Eu vou mudar pra versão mais nova E aí eu já também comecei a testar alguns efeitos de pós-processamento Depois se vocês quiserem aprender Acho que isso aqui eu posso deletar Opa, Ctrl Z Isso aqui eu posso deletar Então se você ver aqui, a gente tem na minha câmera No player Eu criei aqui, o sistema básico de primeira pessoa Eu criei aqui vários efeitos Vou mostrar pra vocês sem os efeitos E com os efeitos depois Então aqui comecei o game E tem os elementos aqui Tá bem escuro ainda Mas é quando você põe o pós-processamento Ele dá uma ajeitada Ainda não tem muitos modelos Não tem colisão nas coisas ainda Mas eu queria testar mais ou menos como é que ficar Os materiais, a casa, tudo junto E aqui é com o pós-processamento Que basicamente utiliza um monte de filtro E tá lá Ficou bem mais interessante Banheiro, a banheira Uma lanterninha Olha o Kiko aqui Já tá com cara de Jogo de terror já Eu fiquei bem feliz com o resultado Eu achei que ficou bacana Por mais que a modelagem tenha sido toda feita por mim E eu não seja o melhor modelador da Paz da Terra Eu acho que ficou interessante Ainda não terminei tudo, tá? Então se você olhar aqui pra fora da vila Só tem a parte da frente da Dona Florinda aqui Não tem colisores ainda, tá? Mas a gente vai chegar lá Aqui também não tem colisor Só a única coisa que tem colisão aqui Por agora é a parede, né? A parede eu consigo colidir O resto eu passo reto Porque ainda não trabalhei isso Mas eu queria ver o visual Como é que ia ficar E aí vocês devem estar se perguntando Algumas coisas, né? Ah, como que eu fiz isso? Como eu fiz aquilo? Bom, eu vou passar aqui rapidinho O que eu fiz Tirando os efeitos da câmera Uma coisa que eu fiz Foi trabalhar com a questão do fog Então a gente tem aqui Window Rendering Lighting E aí aqui no Environment Você tem o fog Se eu desativar o fog Ele consegue ver bem mais longe Aqui embaixo você consegue ver a diferença Então o fog é uma das coisas que eu adicionei O que mais? E eu também Tenho Skybox Material Mas na verdade eu não mexi nada com Skybox E eu peguei Deixei a cena bem escura Rotacionando isso aqui pra cima, né? Então aí não vai ter sombra Se você rotacionar pra baixo aqui, ó Mas aí eu teria que diminuir a intensidade Então se você fizer a síntese Pode fazer do outro jeito Ainda não testei qual que seria melhor Mas a gente diminui a intensidade A diferença fazendo assim Que você já tem uma sombra pré-calculada Vamos ver Nas coisas Olha lá Porque ele faz meio que um bake nas sombras, né? Isso é uma coisa que eu fiz O que mais? Eu peguei aqui a câmera Adicionei aqui Nessa versão em particular Que é a 2020.3 E eu adicionei aqui Um pós-process-volume Esse pós-process-volume Só vai aparecer pra você Se Você tiver aqui no Package Manager E aí você vai instalar o pacote aqui, né? Se você não instalar esse pacote Não aparece Pelo menos não nessa versão Foi o que eu fiz Eu vim aqui, ó Pós-processing Aqui, ó Instalei esse camarada E aí quando você instala isso Aí aparece Opa, não vou remover não Aparece essa opção De você adicionar o Pós-processing-volume Na câmera, né? E aí eu fui adicionando vários Efeitos aqui pra testar Não é a parte final ainda Mas é só pra ter uma ideia Então Se resume essas duas coisas, né? Colocar aqui A casa mais ou menos arrumada Tem umas coisas que ainda vou adicionar, né? Por exemplo, ali tem um isqueirinho Vou colocar um cigarrinho Vou colocar um charuto Sei lá que teatro que eu vou fazer Outro cinzeiro aqui E aí tem uma fruta aqui Tem uns elementos que ainda não coloquei, né? Jarrar de fruta Jarrar de café E assim por diante Aqui eu já coloquei as duas camas juntas Na primeira versão Tinha um quarto separado pra cada um Mas Eu decidi dar uma leve comprimida Na vila No sentido de ter mais Consistência, né? E mais coerente A casa, né? Por exemplo, a cozinha aqui Eu dei uma expandida Coloquei uma segunda mesa Assim eu vou fazer Umas alterações visuais Interessantes De acordo que a gente vai mudando Coloquei alguns quadros aqui Pra testar E foi basicamente isso O último detalhe aqui É nos materiais Se você vier aqui Aqui eu tirei a iluminação Aqui eu posso tirar o post-processing E aí dá pra ver mais fácil Na parte das cenas Bom Eu Vocês vão ver aqui Nas texturas Eu criei aqui Por exemplo Vou pegar essa textura amarela Que tem essa sujeira Eu vi aqui Eu coloquei Uns detalhes De Concreto E Adicionei uma Uma textura De sujeira Tá vendo? E aí depois Eu fui acertando o tiling Até ficar na posição correta Então Ficou sujo O vidro também Eu quero dar uma sensação Mais Suja nas coisas Então alguns materiais Eu coloquei Por exemplo Essa Essa pia aqui Tem também Um pouco Dessa sujeira Nem tudo fica perfeito Tem coisa que eu tenho Que exportar de novo Acertar lá no 3D Mas o vidro Tá vendo? O vidro do fogão Tem isso também Porque vai dar Um efeito mais interessante Da casa ser mais usada Aí depois que se põe O pós-processo E fica muito mais legal Fica muito mais interessante Ok? Bom É isso Por enquanto é isso Vocês viram que A programação aqui Eu nem fiz nada A relação a isso galera Porque ainda não fiz Praticamente nada Peguei aqui o player Se você olhar Aqui ele tem dois scripts Um script De movimento Que pega o character Control Joga pra baixo E faz ele andar E a câmera A única coisa Que a gente tem que prestar atenção É que a câmera Ela tem aqueles Vocês vão achar Esse script padrão Aqui da Unity Tá galera? Não tem segredo Mas basicamente É uma câmera aqui Que segue aonde Você olha E aí eu fiz o script Movimentar de acordo Com a frente da câmera E a gente tem aqui O que a gente gostaria Esse é o primeiro passo Ainda tem Várias coisas pra fazer Eu preciso colocar O collider em tudo Tô testando ainda Quais as coisas As possibilidades Rechear bem a casa Então por enquanto Eu acho que Já está melhor Mas ainda tem Coisas Que eu vou adicionar Aqui na casa Pra deixar Ela mais Ambientada Algum detalhe No sofá Alguma coisa Que tem aqui No sofá Pra desorganizar Tem coisa no banheiro Que eu não coloquei Eu quero ver Se eu faço Um pequeno Armarinho Pro banheiro Também Eu tô vendo A possibilidade De alguns elementos Eu conseguir explorar Então por exemplo Essa cômoda Abrir as gavetas Pra deixar Tirei um pouco De quarto Mas deixar as coisas Explorar Por exemplo A geladeira Eu já Até fiz um esquema Aqui Quer ver Que eu consigo Abrir a porta Da geladeira Então você tem Aqui a geladeira E aí tem A porta Da geladeira Então se eu Rotacionar Aqui no eixo Y Ó A gente consegue Abrir a porta Da geladeira Tá vendo Dá pra colocar Alguma coisa Ali dentro Que vai ficar Interessante Tirar a grade Aqui pra ficar Mais fácil De visualizar Então Dá pra fazer isso As portas Também Já estão Nesse esquema Também Mas tem Ainda vários Detalhezinhos Que eu quero Acertar E colocar Os colisores A escada Por exemplo Tem que colocar O colisor Na escada Pra você Poder subir Fazer a parte De cima Eu quero Deixar A vila Bem recheada Por isso Que eu quero Fazer bem A casa Do Don Florindo Como referência E depois O resto Do jogo Eu vou Só replicando Os materiais Do Edredon Os materiais Da toalha Tudo isso Daqui Eu já Estou fazendo Um por um Bem devagarinho Só pra gente Ter os efeitos As frutas Os efeitos Da panela Alguns dos próprios Eles já estão Separados Eu já exportei Separados Então eu consigo Duplicar eles Em outros lugares Só pra deixar Ele mais aleatório Isso aí Isso aí Eu vou fazer Depois Um refinamento Final Tem muito Vaso de planta Pra colocar Eu vi que Nas referências Tem muito Vaso de planta Pra ter Lado Então isso é Outra coisa Que eu quero Adicionar Mais quadros De paisagem A Dona Florinda Adora um quadro De paisagem Eu coloquei Uma cruz Aqui Na verdade Era um quadro Mas eu posso Colocar mais Quadros Aqui Achar Algumas Mais referência Aí eu passo Um filtro No photoshop Só pra não Ter problema E vai ficar Por isso mesmo Bom Esse vídeo Vai ficar Por aqui Foi mais Um update Pra vocês Aí Pra mostrar Que jogo Vai acontecer E um grande Abraço A todo mundo Falou E fui